Olá galera do Baixo Que Jogos, tá começando mais um Checkpoint, vídeo diário de notícias aqui do BJ. E se tu ainda não fez a inscrição no canal, não dá mole, não dá bobeira, clica aqui em cima ou aqui embaixo pra saber tudo do mundo dos games. E é hora de especular, hein? A Warner Bros Games Montreal foi responsável pelo game Batman Arkham Oranges, pra quem ainda não sabe, né? E agora os caras estão trabalhando num novo Blockbuster pro Playstation 4 e pro Xbox One. O que será que vem por aí? As informações vêm dos perfis dos funcionários do estúdio no LinkedIn. A gente teve menções como, atualmente trabalhando em um jogo AAA que está apenas no começo. E o designer-chefe de Arkham Oranges disse que atualmente ele tá liderando a equipe de design e ajudando na forja de alguns protótipos. Será que vem um novo Batman? Ou outro jogo de super-herói? O jeito é esperar pra ver mesmo. E falando em especular e jogos AAA, a Ubisoft também tá trabalhando num novo grande título e tá à procura aí de profissionais pra nova propriedade intelectual deles. De acordo com o anúncio, a Ubi São Francisco busca desenvolvedores pra trabalhar com tecnologias 2 e 3D. Fora isso, o que se sabe é que o game está listado pra Playstation 4, Xbox One e PC. É, como era de se esperar, tá cada vez mais valendo a pena comprar um console da última geração, né? O que vocês acham? E tá sobrando emprego no mundo dos gamers. Brincadeiras à parte, a Microsoft também tá atrás de novos profissionais pra trabalhar com eles. Mas olha só, dessa vez não é só pra um novo título, um novo jogo, não. É pra uma possível nova série dentro do universo de Halo. Se liga só. Agora o bagulho ficou sério, hein? A 343 Industry está procurando por um produtor sênior pra ajudar no desenvolvimento de uma nova linha de projetos no universo Halo. Pelo menos é isso que diz no anúncio da vaga de emprego. Um segundo anúncio, dessa vez pra vaga de artista conceitual sênior, procura um profissional que seja capaz de acrescentar uma visão inédita em uma nova experiência Halo. Infelizmente, a gente não tem mais pistas sobre o que tá por vir, mas vale lembrar que o Phil Spencer afirmou que jogos de estratégia em tempo real poderiam ressurgir na atual geração. Será que vem alguma coisa na linha de Halo Wars por aí? O que vocês acham? Notícia pra alegrar quem tem um Xbox One. Agora o Xbox.com vai permitir que os usuários vejam vídeos com trechos de seus gameplays, perfis de seus amigos e seguidores, entre outras novidades. Quem fez o anúncio foi o querido Major Nelson, no vídeo que você tá vendo agora. Ele explica que as páginas de perfil foram completamente remodeladas e que agora os usuários poderão ver sua foto de perfil, reputação, amigos online e clipe de seus jogos. Além disso, os jogadores poderão comparar suas conquistas com as de seus amigos. A atualização ficou prometida pro começo dessa semana. E como as atualizações do Xbox são sempre nas terças, pode ficar ligado que amanhã já deve estar tudo disponível. A gente já comentou aqui um pouco sobre o game Without Memory, que vai chegar exclusivamente pro Playstation 4, né? Mas olha só, além ali do pouquinho do que vai ter no roteiro, a gente não tinha nada de muito concreto sobre o jogo. Mas eis que surge a primeira screenshot oficial dele. A imagem que você tá vendo agora traz um dos níveis que devem compor o game. Embora ainda falte bastante coisa a se fazer, a desenvolvedora garantiu que os principais elementos de cenários já foram concluídos. Além das screenshots, temos dois novos conceitos artísticos da protagonista, que você confere enquanto eu falo, né? Infelizmente, a Dinosauron Games foi cordialmente impedida de participar da E3 desse ano, por conta dos problemas diplomáticos entre os Estados Unidos e a Rússia. Por isso que ninguém ouviu falar do game lá na feira, né? Mas fiquem ligados aqui no site, que a gente sempre vai postar as novidades. Momento polêmico agora aqui pra encerrar o Checkpoint de hoje, hein? Ao ser questionado do porquê de Planetary and I Relation ter chego às lojas antes mesmo de estar pronto, o diretor do game simplesmente respondeu, e por que não? Jamie Aver, um dos diretores do jogo, completou a sentença dizendo que, afinal de contas, eles estarão recebendo o mesmo produto, só que um pouco mais cedo. É um mundo que muda constantemente e esperamos tentar novas coisas e inovar na maneira que fazemos os jogos. Planetary and I Relation já tinha sido alvo de algumas discussões no passado, principalmente pelo custo de acesso antecipado ser de R$ 149,99, e não garantir nenhuma vantagem especial aos compradores. É claro que você sempre vai poder esperar até o lançamento do jogo na versão full, mas o que você acha sobre esse lançamento antecipado, hein? Comenta aqui embaixo pra gente saber. E hoje no BJ eu indico pra vocês a análise de grid, auto-esporte, jogo até que a gente vai fazer o gameplay na quarta-feira, às 6 horas da tarde, horário de Brasília. Lembrando também que hoje a gente não tem gameplay, porque como vocês podem ver, eu tô com essa voz meio estranha, mas não é por isso que eu não ia fazer o Checkpoint pra vocês, né? Então eu vou ao médico hoje à noite e não vou poder fazer o gameplay. Amanhã a gente volta com tudo normal, eu vou fazer o Violent Hearts pra vocês, então me sentijam aqui, por favor, às 6 da tarde. E daí na quarta-feira tem o Gage e na quinta tem o Sniper Elite 3. Sexta-feira não tem porque o Brasil joga, então a gente é dispensado do trabalho, beleza? Eu espero bastante que vocês tenham gostado da edição de hoje. Se ainda não fez a inscrição no canal, clica aqui em cima ou aqui embaixo e dá um like no vídeo. Se já é inscrito, aproveita e compartilha nas redes sociais. E até amanhã, gente! E até amanhã, gente! E aí E aí E aí E aí